Música Assista agora em sintonia com a fé Oferecimento ultrafarma.com.br Um anjo em fúria qual uma águia cai do céu Segura, agarra, dunca os cabelos do ateu E sacudindo diz A regras serás fiel Sou teu anjo guardião Não sabias? És meu Pois é preciso amar, sorrindo a pior desgraça O perverso, o aleijado, o mendigo, o boçal Para que estendas a Jesus quando ele passa Com tua caridade um tapete triunfal Baldelé E assim estamos juntos em sintonia com a fé Começando agora mais um programa Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho Bom dia Estou aqui Eu me senti tão sem razão Eu decidi dar a vitória A um homem novo Mas a batalha permanece em meu ser Voltei Voltei E sei que agora é pra valer Contigo estou Nada vai nos separar Nada vai nos separar As vezes nos afastar As vezes nos afastamos mesmo do Senhor Nos afastamos das coisas de Deus Nos iludimos Nos enganamos Nos ludibriamos com coisas pequenas Coisas superfluas Coisas que Não valem a vida da gente Então nos afastamos Vamos distante Distante Da fé Distantes do amor Distantes da amizade Para com Deus E de repente Somos convidados A retornar A voltar Como filho pródigo mesmo Que volta Para a casa do pai E é acolhido É recebido bem Ele é feito uma festa Assim também Nós somos chamados A voltar para o Senhor A estarmos mais perto dele Mais perto das coisas espirituais Das coisas do céu Das coisas que realmente tem valor Ser penitente é isso É tomar consciência De que a gente está distante de Deus E fazer o caminho de volta Fazer o caminho Para estar nos braços Do Senhor Então meu irmão Minha irmã Você hoje é convidado Convidado para receber o perdão Convidado para voltar Para o Senhor Convidado para dizer Não As coisas Superfluas As coisas Que não te levam A felicidade verdadeira Para acolher A graça de Deus A bênção do Senhor A felicidade Maravilhosa Que Ele quer lhe dar Então diga sim Faça comigo o sinal da cruz Dizendo sim Eu sou um penitente Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu quero a misericórdia Eu quero o perdão Eu quero estar perto Eu quero estar próximo Eu quero estar Bem pertinho Bem íntimo de Deus Amém Amém Bom dia Bom dia Bom dia Padre Abelho Bonita oração Amém Inspirou Bom dia meu amigo Minha amiga Tudo bem Grande dia para nós todos Se Deus quiser Padre Abelho Tanta gente mandando recado No Facebook Padre Abelho Que bom Muita gente Deixando seu recadinho Lá você Que nos acompanha Pelo Facebook Deixe seu recado Lá Deixe seu pedido De oração Deixe seu testemunho Facebook.com Barra Em sintonia Com a fé Você procura lá Em sintonia E lá você pode ver Programas que você perdeu Ou também no portal Do Youtube Lá na Pernas Vídeo Você vê toda a programação Religiosa Aqui da Ultrafarma E também O nosso Em sintonia Com a fé E também No site Toque de graça Ponto com Você também Procura os links E procura o link Para comprar o livro Do Padre Abelho Também É isso aí Através do site Toque de graça Ponto com Você pode também Deixar o seu recado Seu comentário Seu alô Deixa lá o seu recadinho Tá certo E eu agradeço Muitas pessoas Realmente adquirindo O livro Aprendendo a voar Seja autêntico Muitas pessoas Usando as histórias Do Padre Abelho As mensagens Os poemas também E que bom Fico feliz mesmo Pode usar à vontade É só dar o crédito Para a gente Porque afinal Todas as histórias Todas as mensagens São de minha autoria E todos os poemas Também Então dá o crédito Diz que está lá Do Padre Abelho Do livro Aprendendo a Voar Do livro Seja Autêntico Mas pode usar à vontade Nos seus encontros Na sua aula Na sua casa Com as crianças Com os adultos Com os idosos O livro é bem bacana mesmo Legal Olha que legal Padre Abelho O pessoal que comprou Que também participa Do Facebook Pode postar Um trecho que mais gostou Para aquele dia A gente vai ficar feliz O Padre Abelho Vai ficar feliz também Pois é Aquilo que mexeu com ela Mexeu com a pessoa Falou Puxa Essa palavra Que eu vou guardar Porque é bacana Essa frase Esse texto Legal É isso aí Quer dizer Não partilhar o texto inteiro Mas um trechinho Um trechinho ali do texto É certo Olha Eu quero mandar um grande abraço Também aqui Para Santana Ribeiro Alexander Dizendo Olha Padre A sua bênção Eu como ex-protestante Tenho uma dúvida Um ministro pode abençoar uma água Está perguntando aqui Se o ministro pode abençoar a água Na verdade quem abençoa é Deus A gente pede a benção A gente pede a benção Quem abençoa mesmo é Deus Está certo Então muitas vezes a gente pode fazer oração Sobre a água Até você mesmo Como um filho de Deus Como alguém que crê Faça uma oração Sim Você pode pegar o seu copinho com água Fazer uma oração Por aqui Pedindo a Deus Que lhe toque Pedindo a Deus Que lhe abençoe Pedindo a Deus Isso é muito importante A oração Todos podem fazer Todos podem fazer E pedir a benção de Deus Todos podem também É claro que A benção propriamente dita da água É reservada ao sacerdote Mas isso não quer dizer que o ministro não possa fazer a oração sobre a água Está certo E que tem valor Importante é você acolher a benção de Deus Amém Amém Tem um recado aí também Tem um recado aqui da Telma Costa Padre Averi Diz assim Bom dia Padre Averi Pede oração para ela Que está passando por um momento difícil da vida dela Manda um abraço para o Senhor Que Deus lhe abençoe A Telma Costa Amém Telma Um abraço para você Olha E nós somos Todos penitentes Aliás Esse é o tema do programa Somos todos penitentes E nós perguntamos O que é ser penitente O que eu tenho que fazer Como eu tenho que agir como um penitente Qual é a recomendação para um penitente O que fazer Antigamente o penitente ele tinha que tirar suas roupas novas Colocar roupas de saco Roupas rasgadas Ou rasgar sua roupa Bagunçar o cabelo E sair por aí gritando Sou um penitente E não se aproximar dos outros Então antigamente Mas Outro tempo O que é ser um penitente A palavra de Deus A Bíblia Sagrada Vai nos responder Está aqui A resposta para mim Para você A Bíblia de Deus Então vamos meditar com O Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 4 Versículos 16 e 17 É a resposta que nós precisamos hoje Este povo Que jazia nas trevas Viu resplandecer Uma grande luz E surgiu Uma aurora Para os que jaziam Na região Sombria da morte Desde então Jesus começou a pregar Fazer penitência Pois o reino dos céus Está próximo Esta é a palavra de Deus Aqui no Evangelho De Jesus Segundo Mateus É citado o trecho De Isaías Capítulo 9 Versículo 1 Onde o povo Que vivia nas trevas Vivia na escuridão Ele viu Uma grande luz E surgiu um novo dia Para aqueles Que viviam Sob a sombra Da morte Eu penso O que é viver Na escuridão Pensa comigo O que é viver Na escuridão É viver longe De Deus É viver no pecado É viver longe Da misericórdia Longe do amor De Deus É viver distante Das coisas De Deus Isso é viver Nas trevas É você Realmente Estar com remorso Estar Acabrunhado Pelo seu pecado Pela sua culpa Isso é estar nas trevas E a luz O que que é? A luz é o perdão A luz é a misericórdia A luz é o amor De Deus A luz É o próprio Deus Então você precisa Vir para A luz Sair da região Da morte Sair da sombra Do pecado Da tristeza Do desame Da angústia Da condenação Para estar Sob a luz do perdão Que é a luz de Deus A luz do amor Então meu irmão Minha irmã Jesus diz Faça penitência Pois o reino dos céus Está próximo O que é fazer penitência? O que é fazer penitência? É reconhecer os seus pecados Reconhecer os erros É querer a luz É não se conformar Com as trevas Mas desejar a luz E preferir essa luz E andar até essa luz Eu penso que o penitente É aquele que caminha Né, querido? É aquele que está andando Que está saindo De um lugar sombrio E indo de encontro A luz E não desiste da luz Né, padre Abelho? Mesmo durante a caminhada Tendo muitas trevas A nossa vida é cheia De altos e baixos Cheia de dificuldades Que são as trevas Da nossa vida Mas não desistir nunca De perseguir aquela luz Que vai nos salvar Que vai nos levar Para a eternidade Para a glória de Deus Que nem uma mariposa Que é uma borboleta noturna Que ela vai de encontro A luz Ela procura a luz E quando ela encontra Ela quer aquela luz Ela não quer sair de perto Daquela luz E ela, né Às vezes se engana Com a luz A luz artificial Ela fica ali em torno dela Mas ela está procurando a luz Ela não se conforma Com a escuridão Ela quer a luz Sejamos assim também Pessoas que não se conformam Com as trevas Mas querem a luz de Deus Amém? Amém Amém, amém, amém Prepara aí o seu copo com água A seguir tem a benção da água Aqui no programa Em sintonia com a fé E eu quero só lembrar que hoje Eu e o Quirino Fomos lá, né Fomos Fomos às compras hoje, hein Fomos lá na Ultrafarma Sabe o que eu comprei, Quirino? O... Polivitamínico, né Polivitamínico A a Z A Z, sênior Sênior Homem Homem Para homem, né Eu comprei Porque tem o A a Z Para mulher também, né Sim, tem Tem o A a Z Para mulher Eu vi lá Tem, mas tem outros também Tem só o complexo B Complexo B Vitamina D Tem o cálcio Vitamina A Só vitamina B Bacana demais E você sabe, Quirino E você sabe, Quirino Quando eu tomo Polivitamínico Eu fico com a saúde Beleza Eu fico bem A disposição, né A disposição A gente acorda de outro jeito A gente vai pro dia E eu fico com menos propensão de pegado Qualquer doença, né A bactéria não chega tão fácil, não O problema não chega tão fácil, não Então é muito importante que você também cuide da sua saúde E eu comprei da linha Sidney Oliveira Sidney Oliveira Eu também comprei Sabe o que, Padre Abelho? Óleo de cártamo Para perder a barriga Óleo de cártamo Para perder a barriga O Quirino comprou Quanto você pagou? R$ 9,99 Sabe quanto eu paguei em cada polivitamínico? Porque eu comprei dois Quanto? R$ 9,99 E nós fizemos as contas no caminho Se o Padre Abelho fosse comprar o polivitamínico de marca e conhecida Ele pagaria R$ 120,00 mais ou menos Pois é Quanto gastaria? Economizei muito Economia da boa e com saúde Linha Sidney Oliveira Faz bem para a sua saúde Faz bem para o seu bolso E Deus abençoe esta água Fonte de vida e princípio de purificação Que esta água recorde o nosso batismo E o Cristo que nos salvou por sua morte e ressurreição E todos que beberem desta água Sejam hoje lavados, curados, restaurados Pai de bondade, Deus de amor Nós te pedimos agora Abençoa esta água em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Tchau, tchau amigona Transcrição e Legendas Pedro Negri